C. O polo norte magnético está próximo do sul geográfico, certo? E o polo sul magnético está próximo do norte geográfico, certa também essa proposição. Perceberam? Ok? Então, a letra C é a proposição que está correta. Muito bem. Vamos voltar, fizemos o 7. Vamos voltar e vamos fazer o quarto agora, que é o Nauel, Universidade Estadual de Londrina, uma universidade fantástica, olha aqui. Vamos lá. Vamos fazer a questão número 4. Vamos fazer a questão número 4. Ele fez o seguinte, ele deu um fio aqui, calma, 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 ele deu um fio, ele deu um fio, olhem só. Esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica de quanto? Ele deu a corrente? 5 amperes. 5 amperes. Ele deu isso, o que mais? Ele fala quanto vale o campo a 0,2 metro do fio no ponto P? Aí ele deu o ponto P aqui. Quanto que vale essa distância aqui? 0,2 metro, é isso mesmo? 0,2 metro. E ele quer o valor do campo aqui, nesse ponto P. E ele quer saber se o campo está entrando ou se o campo está saindo. E ele deu a permeabilidade magnética? Ele falou que vale quanto? 4π vezes 10⁻⁷ no sistema internacional de unidades. Vamos determinar o campo aí? Vamos determinar o campo? Vamos lá. Primeiro, o campo está entrando ou está saindo nesse ponto aqui? Eu sei que o campo é representado por linhas girando em torno do fio. Então essas linhas vão estar entrando ou saindo aqui? Entrando ou saindo? Aí você tem que usar a regrinha da mão direita. Puxa vida, como que eu vou alcançar? Ó, para aí. Calma aí. Olha só que loucura. Aqui ó, a corrente não está fazendo isso? A corrente está fazendo isso. Se a corrente está fazendo, ó, dedão, dedão é uma corrente. Se a corrente está fazendo isso, o campo está entrando ou saindo do ponto ali embaixo? Entrando ou saindo? Entrando. O campo está entrando perpendicularmente. Quando entra eu vejo o quê? Quando entra eu vejo o quê? Ai, professor, quando entra eu vejo estrela. Pois é. Então o meu campo no ponto B está entrando. Professor, eu quero calcular o campo. Dá para calcular? Claro que dá. Olha aqui, olha aqui. o campo é o quê? O campo é o quê? Mi vezes I sobre 2π vezes D. Vamos resolver essa conta? Eu sei quanto vale o mi? Eu sei quanto vale o mi? 4π vezes 10⁻⁷. 4π vezes 10⁻⁷. Eu sei quanto vale a corrente? Eu sei. Cadê a corrente? Olha aqui a corrente. Quanto vale a corrente? 5 amperes. Sobre 2π vezes a distância. Eu sei quanto vale a distância? Cadê a distância? Eu sei quanto vale a distância. Olha aqui, ó. Cadê a distância? 0,2 metro. 0,2 metro. Ah, franco. Não é difícil. Dá para eu passar a vara em alguém? Dá. Posso cortar π com π? Posso cortar π com π ou não? Posso cortar π com π. Claro que eu posso cortar. 4 com 2. Quanto que dá 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 dá quanto? 4 dividido por 2 dá? 2, não é isso? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar que o meu campo é igual a 2 vezes 5. Geralmente dá quanto? Geralmente vezes 10⁻⁷. Tudo isso dividido por quanto? Por 0,2. Se fosse 10 dividido por 2, daria 5. Mas é 10 dividido por 0,2. Então vai dar quanto? 50. Então quanto vale o meu campo? 50 vezes 10⁻⁷. Ao invés de eu escrever 50 vezes 10⁻⁷? Eu não posso escrever 5 vezes 10⁻⁶ teslas? Posso. Esta é a intensidade do meu vetor indução magnética nesse ponto, entrando perpendicularmente ao plano do fio. Terminamos a nossa aula de eletricidade, de eletromagnetismo. Galera, um grande abraço a vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.